A partir de amanhã, uma manutenção programada de energia afetará moradores de 23 bairros de Rio Preto. Vou conversar agora então com a Joyce Cremonese, que vai trazer todos os detalhes dessa prestação de serviço super importante para o pessoal de Rio Preto. Joyce, bom dia. Bom dia, Jéssica. Ótimo dia para todo mundo que nos acompanha. É importante sim, porque é complicado a gente ficar sem energia, então o pessoal precisa se programar. Segundo a empresa, essa interrupção, Jéssica, ela vai ser feita para um trabalho de reparos e melhorias na rede de distribuição de energia na região que compreende esses 23 bairros. E essa manutenção será feita em três etapas, que vai ser no dia 8, que é amanhã, dia 10 e também dia 15 de março. Então, para o pessoal poder se organizar, nós preparamos aí um cronograma bonitinho, o pessoal vai poder tirar foto com o celular para não esquecer, né? E poder se organizar aí para esse desligamento da energia elétrica. Vamos ver. Amanhã, dia 8 de março, a interrupção é das 11h40 às 5h40 da tarde, nos seguintes bairros. Estância Suíça, Jardim Nunes 2, Jorge Rodrigues e Recanto das Aves. No dia 10 de março, quinta-feira, é das 8h20 da manhã às 2h20 da tarde, nos condomínios Recanto do Lago e Quinta do Lago, e nos bairros Brejo Alegre, Estância Recreio, Morada Campestre, Santa Luzia, Vila Nobre, Manacás, Bela Vista 3, Eden Leste e Estância Alves. E no dia 15 de março, próxima quarta-feira, a interrupção será também das 8h20 da manhã às 2h20 da tarde, na Estância Veneza, Residencial E-Mar, Bloteamento São Francisco, Estância Pirulito, Recanto dos Nobres e Vila Ípica. Pois é, então aí fica o recado para o pessoal poder se organizar com relação a essa interrupção. E a empresa, responsável pela distribuição de energia nestes bairros, pede que a população mantenha o cadastro atualizado, já que eles também vão enviar avisos para a população com relação a essa interrupção. Então pode ser por telefone, e-mail e também correspondência. Fica aí o alerta, né, Jéssica? A gente sabe que essa questão da energia elétrica é importante, a gente recebe diariamente reclamações aí no telefone, né, da nossa redação, o pessoal questionando que a energia cai muito em diversos bairros de Rio Preto. Então essas manutenções, elas são sim importantes para que a população receba aí um serviço mais digno, né, já que a gente está pagando por isso, né, Jéssica? Exatamente, a gente fica esperando, né, que essas manutenções resolvam, pelo menos, se não total, pelo menos parte do problema, porque a gente sabe que realmente ficar sem energia ali mais, quando mais a gente precisa, né, é frustrante demais isso para o morador, porque quando chegar a conta, como a Joyce bem disse, a gente tem que pagar em dia, porque se atrasar uma, já pode cortar a energia. Então, vamos ter um pouquinho de paciência para uma melhoria, vamos pensar dessa seguinte forma. Obrigada pelas informações.